Para começar a comparação, o Moto G9 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone M3 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,2 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G9 Play tem tela Max Vision de 6,5 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Poco M3, temos display infinito de 6,5 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G9 Play, vem os sensores digitais e a câmera principal, tripla, de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco M3 traz a câmera principal, tripla, de 48,2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Play foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Poco M3 também veio com o Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G9 Play tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Poco M3 conta com bateria 6.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Play são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Poco M3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.